Música Fala pessoal, vamos para a nossa questão aqui, a última questão sobre programa de saúde, questão do Enem 2021, ela diz o seguinte, devido a sua ampla incidência e aos seus efeitos debilitantes, a malária é a doença que mais contribui para o sofrimento da população humana da região amazônica. Além de reduzir os esforços das pessoas para desenvolverem seus recursos econômicos, capacidade reprodutiva e melhorarem suas condições de vida, prejudica a saúde da população e o desenvolvimento socioeconômico da região. Essa doença constitui um sério problema socioeconômico para a região citada, porque ela provoca o que no organismo? O que a malária provoca na pessoa, né gente? Letra A, alterações neurológicas que causam crises epilépticas, tornando o doente incapacitado contra o trabalho. A malária, ela mexe com o sistema nervoso? Será? Vamos lá. Letra B, diarreias agudas explosivas que fazem com que o doente fique vários dias impossibilitado de trabalhar. A, será que ela vai gerar febres constantes e intermitentes associadas à fadiga e dores de cabeça que afastam o doente de suas atividades? Letra D, imunossupressão que impossibilita o doente de entrar em contato com outras pessoas sem o uso de máscara e luvas? Gente, a malária, ela tem a ver com febre, febres constantes, né? Intermitentes que vão estar associadas com fadiga, dor de cabeça e ela é muito prevalente lá na região norte do país, tá certo? A malária, como é que ela vai atuar? A letra E, ele estava falando aqui de infecção viral, tá? A gente, a malária, ela é nem causada por um vírus, é um protozoário, tá certo? Que esse protozoário aqui, ele vai ser transmitido por um mosquito, na verdade, é um indivíduo do gênero anófilis, tá certo? Ele vai inocular esse protozoário que vai estar se alojando em células do nosso sangue, células vermelhas do sangue, Nós chamamos de hemácias e quando ele se reproduz, ele promove o rompimento da membrana da hemácia E aí, nos casos febris, é exatamente por conta da destruição das hemácias O indivíduo termina ficando com uma certa anemia por conta da destruição desses glóbulos vermelhos do sangue, tá? E são muito importantes também no processo de transporte gasoso na corrente sanguínea Então, os sintomas que a malária vai causar são essas febres constantes, intermitentes, causando fadiga, dor de cabeça E afasta, vai afastar as pessoas doentes do seu trabalho, porque ela não vai ter nem disposição para trabalhar, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido Essas foram as aulas de biologia do assunto do programa de saúde da plataforma Gonçalves Dias Espero que vocês continuem curtindo o nosso canal E nos vemos em uma próxima oportunidade Até mais, tchau, tchau